Atlético e Arucô pela segunda rodada do Campeonato Paranaense, o Furacão vai enfrentar esse caçula na competição, né, viaja até a Maringá e tem a expectativa de um time bem parecido que jogou no primeiro jogo, né, que foi Bento, Kelvin aí no primeiro jogo foi Pedro Henrique e Matheus Felipe, o Thiago Heleno deve retornar depois de se recuperar da barriguinha ali teve um problema intestinal, Pedrinho fechando a defesa, Fernandinho, Eric, Teranj, na frente Canóbio, Vitinho e Pablo vamos falando pelos setores que eu acho que fica mais fácil e depois a gente fala de maneira geral o Arucô ele fez o primeiro jogo contra o Curitiba, então eu acho que tem uma tabela até mais difícil do que ele imaginava nesse começo de fase inicial de Campeonato Paranaense, nessa fase de pontos corridos ele levou dificuldade ao Curitiba, assim, um jogo no Colto Pereira, o Curitiba passou muito tempo tentando furar a barreira do Arucô o Arucô marcando de maneira muito organizada, tentando impedir que o Coxa fizesse o jogo dele ali anulando algumas peças importantes do Coxa, jogadores que até chegaram com certo hype e não fizeram um bom primeiro jogo como foi o caso do Júnior Urso, então não acho que vai ser um jogo simples pro Atlético ou pelo menos é um time que já mostrou algumas credenciais que pode atrapalhar um pouco a vida do Atlético óbvio que o Atlético é um time melhor que o Curitiba, óbvio que o Atlético é um time mais maduro do que o Curitiba mas eu sinto, assim, que é um indício ali que esse Arucô, ele não chegou nessa fase, nessa divisão principal do Campeonato Paranaense à toa mas como eu falei, vamos começar pelos setores que eu acho que a análise acaba sendo um pouco mais fácil de se fazer na defesa, eu espero um jogo melhor dos laterais, tá? Pedrinho e Kelvin não fizeram uma boa estreia, o Kelvin conseguiu até ser pior do que o Pedrinho acho que o gramado ali influenciou muito na atuação deles, espero um gramado melhor em Maringá mas imagino que esses dois laterais ganhando um pouquinho mais de ritmo de jogo vão aparecer mais no ataque vão ser peças mais influentes na maneira do Atlético atacar até pensando nesse jogo longo que o Atlético busca a todo momento de lançamento de uma bola cruzada, né? o zagueiro pela esquerda tentando achar o lateral direito em profundidade o zagueiro pela direita tentando achar o lateral esquerdo em profundidade então, assim, acho que na contribuição ofensiva que esse setor tem para o ataque vai muito da condição e da capacidade desses laterais ajudarem uma partida melhor do Kelvin pode, por exemplo, auxiliar ali o Canóbio também uma partida melhor do Pedrinho pode auxiliar ali o Vitinho, né? você tem esses quatro jogadores que atuam mais na zona externa do campo na linha, quase grudado ali na linha lateral se eles conseguirem ter uma boa interação com o Atlético ainda mais jogando contra um time muito fechado ele vai ter uma boa dinâmica ali porque quando tu joga contra um time muito fechado você também precisa ter um bom número de jogadores no campo de ataque para incomodar o time adversário, né? para gerar tabelas, para gerar jogadas de associação ali e eu senti os dois laterais realmente muito discretos no primeiro jogo na zaga você volta a ter o seu líder, o Thiago Heleno eu acho muito importante o Thiago começar esse trabalho junto com o Pedro desde o início da temporada acho que algo que afetou muito a nossa defesa no ano passado foi como a gente foi estabelecendo a defesa titular em vários pontos diferentes, assim em algum momento era uma defesa com o Santos, Marcinho aí o Thiago Heleno ainda estava jogando, o Pedro Henrique e Abner aí daqui a pouco a gente perde, o Santos, o Bento entra aí daqui a pouco o Marcinho é dispensado, o Kelvin vira titular aí daqui a pouco o Thiago Heleno se machuca fica nesse rodízio de Matheus Felipe e Nico a gente nunca teve nossa defesa ali meses no momento que o time estava se formando, sabe? a gente sempre teve muitas mudanças, muitos problemas eu acho que você jogar com a mesma defesa desde a origem da temporada é um ponto legal a defesa no primeiro, a zaga e a defesa geral no primeiro jogo não sofreu muito, sabe? acho que foi uma defesa bem segura ali o chute mais perigoso do Rio Branco acabou sendo uma bola parada ali com o Jobson que o Bento também, querendo ou não, estava bem ali na bola acho que a gente vai pegar um adversário melhor, tá? acho que o Arucu, pelo que ele apresentou na primeira rodada é melhor que o Rio Branco mas não imagino a gente tendo muitos problemas lá atrás acho que vai ser algo bem tranquilo onde a gente administrar e o Thiago tem essa importância muito grande de ser o cara que organiza de ser o cara que administra muito bem ali a defesa do Atlético agora vamos pular, vamos para o setor de meio campo com o Eric Fernandinho e Teranjo que os três fizeram uma boa partida os três fizeram uma boa estreia contra o Rio Branco acho que o jogo deveria passar um pouco mais por eles na fase de transição o que significa que a gente não insistisse tanto na bola longa que a gente fizesse esse jogo passar mais pelo meio campo porque a gente tem muita qualidade no meio campo em vários momentos o Fernandinho baixou para trabalhar com os zagueiros ou seja, virou esse cara responsável pela saída de bola e mesmo assim foi um jogador que teve um excesso de bola longa ali então acho que é um meio campo que vai estimular o Atlético em alguns momentos do jogo tentar tocar um pouco mais a bola ter um pouco mais a bola um pouquinho mais controle do jogo mas nas divididas na luta pela bola ali para recuperar a bola mais rápido e ter essa posse de bola recuperada para que o Atlético pudesse acelerar o jogo e construir o Eric e o Fernandinho foram muito bem a partir dos 30 minutos onde o Eric começou a aparecer mais antecipar algumas jogadas mostrar essa capacidade de posição física que ele tem em campo que é muito legal e o Fernandinho aparecendo na frente fez um bonito gol no primeiro jogo então para a gente ver como a influência é tão grande do Fernandinho no jogo do Atlético a gente falou de um Fernandinho indo na zaga para ajudar na saída de bola e agora a gente está falando de um Fernandinho aparecendo mais na frente para construir as jogadas para ajudar o sistema ofensivo e ainda finalizando como foi o caso do gol então cada vez mais importante para o time do Atlético o Fernandinho e o Terence se movimentando muito lá na frente sendo uma peça importante para gerar conexões no sistema ofensivo do Atlético com o Vitinho, com o Pablo principalmente finalizando bastante muito eficiente na bola parada é o nosso principal jogador acho que vai ser questão de tempo de sair esse primeiro gol do Terence pode participar um pouquinho mais da construção das jogadas mas detalhe assim acho que também foi bem nesse sentido na hora de construir na hora de se conectar acho que não teve nenhuma grande chance de marcar mas não deve ser uma tendência ali para a temporada não contra o Arouco eu já imagino que sobra alguma bolinha ali para o Terence aí você olha para o ataque talvez o setor mais polêmico que a gente vai falar até aqui vou começar com o mais simples que é o Vitinho que fez um belo jogo o Vitinho ele conseguiu se adaptar muito bem a esse jogo de bolas longas contra o Rio Branco e não imagino uma grande mudança do Atlético contra o Arouco então é bom você saber que os seus jogadores de frente eles não estão sentindo tanto esse excesso de bola esticada esse excesso de bola longa então o Vitinho que participou de alguns gols de algumas jogadas perigosas ele está ali numa caixinha mais tranquila o Pablo com os três gols ele vai lutando para mostrar o seu valor mostrar a sua importância acho que sem o Vitor Roque vai desandar de fazer gol no campeonato paranaense vai ser muito legal acompanhar essa jornada do Pablo e quando o Vitor Roque voltar pode ser que a gente tenha um cenário de um Pablo não podendo sair do time pela quantidade de gols marcados pela ajuda que ele tem que não é só um atacante de área esse movimento ajuda na construção ele também é um atacante que faz os gols então a gente pode ter em um futuro breve Pablo de centroavante Roque na ponta direita e para terminar talvez aí sim o jogador mais polêmico da equipe que é o Canovio mais uma oportunidade para o Canovio mostrar o seu futebol no primeiro jogo muito bem sem a bola com a bola se atrapalhou um pouquinho chegou a construir alguns bons lances mas ainda é pouco para o jogador titular do Atlético ainda mais um jogador que custou tanta grana como custou o Canovio a expectativa de ver algumas reservas Christian expectativa de um Coed no banco de reservas expectativa de um Alex Santana tendo minutos entrou bem contra o Rio Branco também e vamos para cima desse time que mostrou ser um osso duro na primeira rodada contra o rival vamos ver se o Atlético vai passar com mais facilidade ou também vai suar para derrotar o Aruko valeu rapaziada estamos juntos daqui a pouquinho tem live do jogo não se esqueça é nóis não se esqueça não se esqueça não se esqueça